A paz produzida pelo Espírito Santo, ela transforma o nosso ser de maneira tal que verdadeiramente nós desfrutamos de estabilidade, de quietude, de paz. Uma paz verdadeira e genuína, tá bom? É um estado de quietude que é estabelecido em nosso ser, em nosso coração, pelo Espírito Santo. Meus irmãos, e aí quem já não passou ou experimentou isso? Uma vez que você era inquieto, era perturbado, e quando realmente veio para o Senhor e foi alcançado por sua graça, o Espírito Santo então produz essa paz para que você seja transformado e em seu ser você passe por uma renovação a fim de que você encontre quietude em sua alma. Esta paz que nós experimentamos pelo poder do Espírito Santo a gente pode encontrar como exemplo na vida de Eliseu, o profeta do Senhor. Lá no segundo livro dos reis, no capítulo 6, conta a história de que o rei da Síria estava em guerra contra Israel e armava ciladas contra o povo do Senhor. E aí o profeta Eliseu recebe a revelação de Deus e transmite ao rei aonde foram armadas estas ciladas, esta emboscada, para que o rei de Israel não passasse por aquele lugar. O rei da Síria, irritado com isso, chama os seus líderes e pergunta quem é dos deles que está dedurando o plano dele para o rei de Israel. E alguém se levanta e diz, não meu senhor, é que o profeta Eliseu revela, ele sabe, e ele revela ao rei de Israel o que o senhor pensa na sua câmara, no seu quarto. E aí então o rei da Síria comissiona uma tropa para prender Eliseu. E aí então essa tropa chega e rodeia a cidade onde Eliseu está. E logo cedo ao pé da manhã, quando o servo de Eliseu abre sua porta e se depara com o exército cercando toda a cidade, ele entra em desespero. E fala com Eliseu, ah meu senhor, o que nós faremos? Estamos perdidos? E Eliseu diz a ele que não temesse. Então veja o estado de paz que Eliseu se encontra. Que ele não temesse, por quê? Mais são o que estar com eles do que o exército sírio. E aí Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo, para que ele possa ver a realidade espiritual. E aí então, quando Eliseu ora, Deus abre os olhos do seu servo e ele vê carros, carruagens, cavaleiros de fogo, anjos do senhor, à volta de Eliseu. Então um homem como esse desfruta da paz. Então ele tem em si mesmo essa paz. E é isso que nós precisamos ter também. Também está descrito na Escritura, no Salmo de número 46, no verso 1 e 2, sobre isso, onde o texto diz que nós não temeremos, ainda que os montes se abalem e se lancem no seio dos mares. Então, ainda que algo estrondoso aconteça, algo super estrondoso venha a acontecer, o salmista diz que tem paz. E a razão dele ter paz é porque Deus está com ele. Como Deus está conosco. Então, essa paz é que é produzida pelo poder do Espírito Santo em nós. esse estado de quietude, de firmeza, de que Deus está no controle de tudo. E aí você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Você vai crer na passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz que não há aprovação ou tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que, junto com esta aprovação, envia o escape, de modo que nós possamos suportar. Então, esta paz não é ausência de lutas e tribulações, mas é em meio a isso, em meio a essas lutas e tribulações, você está com sua alma em paz, sabendo que Deus é o Senhor sobre sua vida. que Ele está no controle de tudo. E aí, então, você encontra esse estado de paz, de quietude, esse estado de tranquilidade. Jesus Cristo também falou isso para os seus discípulos. Quando Ele está prestes a ser entregue para morrer e ser crucificado, Ele fala para os seus discípulos, não se tube o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. E aí, Ele lança a promessa da vinda do Espírito Santo para estar com os discípulos, para que os discípulos não se sintam órfãos, e eles tenham paz. E aí, Jesus fala que no mundo, vocês terão aflições, no capítulo 16, no verso 33. Mas para que em mim tenhais paz, vocês saibam disso, eu venci o mundo. Ele diz isso para nós. Então, irmãos, ao cristão, nós temos esta maravilhosa dádiva trazida por Deus, pelo Espírito Santo, ao nosso coração, de encontrarmos paz, de termos paz em nós mesmos, conosco mesmo, consigo mesmo. E você, obviamente, pode experimentar isso no seu dia a dia, louvado seja o nome do Senhor. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. que tem crescido a cada dia mais.